Olá, nós estamos de novo no Saúde em Dia, direto aqui do SEIB, recebendo a doutora Tatiana Gutierre, que é otorrinolaringologista com especialidade em otoneurologia, que é uma subespecialidade do otorrinolaring. Exatamente, ou seja, lida com a cabeça, vamos dizer, com a parte do equilíbrio do equilíbrio, isso é uma coisa fantástica. Então, por exemplo, isso já me aconteceu, de estar assim andando numa linha reta, de repente eu faço isso aqui. Isso tem a ver com o que a senhora trata? Sim, sim. E por que isso acontece? São inúmeras possibilidades, né? E qual que é a função principal do otorrinolaringologista, né? Ou do otoneurologista, que a gente consiga definir, fazer a diferenciação entre o que é a alteração do equilíbrio de causa central ou de causa periférica. Isso é. Então, o nosso equilíbrio, ele é comandado pela nossa visão, pela própria recepção, que são receptores de movimento que a gente tem espalhados pelo corpo. E quando a gente fala a respeito do equilíbrio, são os receptores mais concentrados na região cervical, né? Então, a visão, a própria recepção e o labirinto. Então, eles três funcionando em harmonia e comandados pelo sistema nervoso central, todo o eixo, as guias, as conexões, cérebro, cerebelo, isso tudo precisa estar funcionando de forma harmoniosa para que o equilíbrio seja bom. E isso aí, então, independe da idade. Independe da idade. E se eu lhe disser que quase que 100% das pessoas que estão fazendo exercício físico, onde eu faço, tem ou já tiveram um pouco dessa sensação e o exercício físico melhorou. Isso tem todo sentido. Porque nas alterações do equilíbrio, você tem as patológicas, né? Que são as doenças específicas que podem ser centrais ou periféricas. E tem também a alteração do equilíbrio pela própria idade. Porque se você pensar que são todos receptores, né? Ligados a uma via, a um estímulo, um receptor neural, a gente sabe que com a idade é esperado que haja uma diminuição da função de alguns sensores. Então, é natural que com a idade a gente tenha dificuldade para ler de perto, né? Que é a presbiopia. Por quê? Por conta do envelhecimento de algumas dessas estruturas. Não que seja uma doença, mas uma condição que venha inerente ali com a idade. Agora, em acontecendo essa linha do equilíbrio oscilante ou eventual, é possível fazer algo para que isso seja ou evitado ou mesmo reconduzido? Porque, assim, sempre é possível corrigir. Primeiro, saber qual a causa, o que está levando àquela alteração. Ter o diagnóstico, a avaliação médica é fundamental. Porque a gente pode ter desde problemas específicos do labirinto, ou de toda essa estrutura que comanda o nosso equilíbrio, até alterações secundárias, como, por exemplo, o ser humano não é uma coisa só. O indivíduo tem a questão do equilíbrio, mas ele também pode ter uma outra condição patológica prévia. Pressão alta, diabetes. E essas próprias condições podem levar a alterações do equilíbrio, assim como o tratamento para elas. Então, por exemplo, uma coisa que foi bastante abordada agora, inclusive, na semana da tontura que tivemos agora em abril, que foi o equilíbrio na terceiridade. Vários pacientes que chegam para a gente com outras patologias, chegam para a investigação do equilíbrio de tontura. Ele vem com pressão alta, ou se é homem com problema na próstata, e usa medicações para essas patologias. E muitas dessas medicações, quando associadas, o efeito colateral delas pode dar tontura também. Tem um fato, e aí eu vou puxar para mim de novo, minha experiência, que visível e claramente, o pilates melhorou isso 99%. Então, o exercício bem conduzido por uma fisioterapeuta, é possível também ser um desses elementos que retomem o equilíbrio? Sim. Na verdade, dos pacientes que vêm com queixa de alteração do equilíbrio, a grande maioria a gente trata sem remédio. Ai, que bom. O tratamento é reabilitação vestibular, ou fortalecimento muscular, e aí, para dar certo, a gente tem que ter uma equipe multiprofissional. Então, não raro, o paciente começa com uma fisioterapeuta na parte da reabilitação, ou com uma fonoaudióloga, e em paralelo ele tem que fazer o fortalecimento de algumas estruturas. Qual que é a maravilha do pilates bem conduzido? Porque você consegue tratar grupos musculares e adaptando para a limitação. É impressionante. Aí, a senhora falou da semana da tontura, é outro fator que acontece com as pessoas com mais de 60, ou chamadas mais de idosos. Essa tontura é normal na idade? Tirando as patologias? Sim. Existe uma condição chamada presbivertigem, que é a alteração do equilíbrio devido à idade, o envelhecimento sensorial desses receptores que a gente tem para nos manter equilibrados. Então, pode ser que mesmo após toda a investigação, não seja encontrada nenhuma patologia. E sim essa condição. E nesse caso, a gente tem reabilitação específica para a condição de cada um. Não é aquela tontura que você está deitado e quando levanta rápido fica torta. Não é essa. É simplesmente uma dificuldade na destreza. O paciente refere como, ah, eu não me sinto muito seguro para fazer algum movimento. Ou seja, não se sente seguro num ambiente com um conflito visual maior ou para fazer alguma atividade. E essa insegurança? Eu nunca tive. Mas essa insegurança significa tontura no sentido literal. Se sentir a coisa girar? Não necessariamente. Pode ser uma instabilidade. Ele vem, às vezes, descrito como instabilidade do equilíbrio ou desequilíbrio. Simplesmente não conseguir manter a linha reta ao caminhar. Não necessariamente vem como questão de tontura. Ou vertigem, que seria a destruição rotatória. Não necessariamente. Pode vir simplesmente como isso. Uma dificuldade de manter, manter-se equilibrado para fazer uma atividade que costumava fazer com uma certa facilidade. E aí não sendo algo patológico ou algo que chama a atenção, assim, clinicamente falando, é possível procurar a ajuda de um especialista para que isso, pelo menos, não seja acentuado com o passar dos anos. Na verdade, a gente tem muita cultura de tratar quando tem um problema só. Mas o ideal seria a gente fazer a prevenção, fazer todo o cuidado, seguindo os preceitos da medicina do estilo de vida, onde o ideal é que você durma bem, que você tenha uma boa alimentação, que você tenha uma atividade física que já se precaveia, se antecipe às alterações da própria idade. Então, precisa melhorar a alimentação e o exercício para ter uma boa massa muscular, porque isso ajuda muito na manutenção do equilíbrio, né? Então, muitas das vezes você vê o idoso que é um pouquinho mais mago, porque vai mudando o hábito alimentar. Sim. E aí ele vai perdendo massa muscular, que é uma coisa que hormonalmente é o desenvolvimento natural, né? E se a gente se antecipa isso fazendo uma boa alimentação, fazendo uma atividade física para manter o tônus da musculatura... E frequente, né? Frequente, ácido, com comprometimento, você melhora não só as questas do equilíbrio, como diversas outras patologias. É fantástica essa sua área, fantástica. A doutora Tatiana é especialista em otoneurologia, que é essa subespecialidade, e atende aqui em Brasília, posso falar, né? Na Clínica Inovox, que é uma... Eu até fiz meu exame das cordas vocais lá, coincidentemente, eu não conhecia, mas fico muito feliz com as suas informações e lhe convido para que a gente possa fazer uma palestra para um grande público, como temos aqui, um grande público, um grande público presencial que não tem essas informações e se preocupa muito com essas questões. Ótimo. Quer dar um recado? O equilíbrio é uma parte fundamental para nos mantermos saudáveis e com a nossa locomoção, né? Com o nosso ir e vir preservado. O maior risco que existe é o risco da queda, né? É claro que o desconforto da tontura da zunzeira, o peso na cabeça, né? Que muitas das vezes acontece, é desconfortável para o indivíduo, mas a nossa preocupação maior é com o risco de queda, né? Então, mantenham-se ativos e na presença de alguma queixa específica, procure um médico para fazer o diagnóstico antes de começar qualquer tipo de medicação. Na grande maioria das vezes, o tratamento é com algumas mudanças de hábitos ou obtenção de hábitos novos e saudáveis, como exercício, alimentação. É muito bacana essa observação de não entrar direto no remoto. Agradeço e a gente fica aqui sempre lembrando que a saúde tem que estar em dia. Valeu, obrigada. 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 Obrigada.